Evangelho, Oração, Santo e Salmo do dia 11 de dezembro, São Damaso Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Amém. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos. Oração do dia Senhor nosso Deus, dai-nos esperar solícitos à vinda do Cristo, vosso Filho, que Ele, ao chegar nos encontre vigilantes na oração e proclamando o seu louvor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo do dia 11 de dezembro, São Damaso Oração Deus, nosso Pai, celebramos hoje a memória do Papa São Damaso. Fazei que nos descobramos como um povo comprometido convosco, com o vosso reino, e comprometidos com os nossos irmãos e com todo homem. Que o vosso Espírito de amor nos faça entender que somos chamados a viver em comunhão, ou seja, em união convosco em Jesus, vosso Filho ressuscitado, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Salmo 103 Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura a ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exige nossas faltas nem nos pune em proporção às nossas culpas. Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus 11, 28-30 Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da Salvação Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.